Existem montes de canais de tecnologia aqui no YouTube, né? Todos bem completos e técnicos, mas e na hora que você precisa conferir se um smartphone vale mesmo a pena pra você? Usuários que precisam de utilidades e não de siglas e chips. Oi pra você que tá aqui assistindo esse canal legal que tá me divulgando. O Eu Testei é um canal que resenha smartphones e muitos outros gadgets, te ajudando a escolher o melhor pra você. E de quebra, você também pode aprender mais sobre tecnologia com humor, simplicidade e sinceridade. Não é à toa que somos o segundo maior canal de tecnologia do Brasil. Eu e o Pombo Pi vamos adorar receber você lá. Confere só a proposta do Eu Testei. Então, você tem que ouvir o Lost Master? Eu acho que você tem que ouvir o primeiro, né? Onde você tem que ouvir o que você quer dizer? Onde você quer dizer, o光 é o que você quer dizer. Você sabe realmente, né? Não esqueça de não. Onde você vai, eu sempre com você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL